Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje tudo sobre compressor de parafuso modelo SRP4015 da Schultz. Acompanha aí! Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje então vamos falar sobre compressor de parafuso da Schultz, o modelo SRP-LIN4015. Mas antes de falar disso, vamos falar aqui, vamos trazer um comparativo aqui entre os principais tipos de compressores. Porque a gente está falando aqui, compressor de parafuso, mas a gente tem aí os famosos compressor que funciona por pistão. Então você sabia, Wallace, que a gente tem dois tipos de compressores? O que você acha? Como é o funcionamento de um compressor via pistão? Bom, pistão é quando tem pista, né? E o parafuso é quando tem parafuso, é isso? É mais ou menos isso, só que ao contrário. Pistão, imagina que você tem, sabe o seu carro, o motor do seu carro? Você tem o pistão que ele vai para frente e para trás, de acordo com o movimento ali do vira-brequim que faz ele ir para frente e para trás dentro de um cilindro. Então imagina que esse movimento de ir para frente e para trás, você comprime o ar, traz o ar, comprime o ar, traz o ar. Então esse é basicamente como funciona aí um compressor de pistão. Então o pistão ele empurra o ar dentro de um cilindro, comprimindo o ar para dentro do reservatório. O compressor de parafuso, imagina dois parafusos, helicoidais, em formato de helicoidal, que se encaixa perfeitamente e os dois girando. Esse movimento constante é o que vai trazer o ar para dentro do mecanismo e comprimir o ar. Então, ô Léo, faz uma gentileza, coloca aqui na tela essa foto aqui, ó. Aí pessoal, esse aí é basicamente uma foto de um mecanismo aí de compressor de parafuso. Ele que vai girar simultaneamente essas duas forças helicoidais e o ar entra aí e vai comprimir esse ar para dentro do cilindro. Falamos aqui então sobre o mecanismo de funcionamento, mas eles se diferem também, como por exemplo, na sua eficiência e também no fluxo de ar. Enquanto aí no compressor via pistão, você tem um fluxo pulsante, tá? No compressor de parafuso o ar ele é contínuo, muito mais contínuo, fazendo que seja um compressor muito mais eficiente. Ele vai resfriar muito mais, vamos falar assim, ele vai esquentar menos relacionado ao compressor de pistão. E tudo que esquenta exige uma manutenção extra, então aqui vai mais uma diferença. O compressor de parafuso ele tem um custo de manutenção bem menor relacionado ao compressor de pistão, perfeito? Então essas aqui foram algumas das diferenças. Caso você tenha alguma dúvida, escreva para nós aqui no comentário, que a gente responde aí as dúvidas sobre as principais diferenças dentro do compressor parafuso e o compressor de pistão. Porque agora a gente veio aqui para falar do nosso compressor de parafuso, o modelo SRP 4015 da Schultz. E a gente vai direto lá para o estoque para mostrar essa belezinha. A gente não trouxe ele para cá porque 340 quilos líquidos, vocês vão ver que é um equipamento show de bola, que você vai saber a partir de agora. Acompanhadas então as principais diferenças de compressor de pistão, compressor de parafuso, a gente apresenta aqui a nossa estrela de hoje, compressor de parafuso, modelo SRP 4015 da Schultz. Essa aqui é a linha Lean, modelo lindo, não é Wallace? Lindo. Você está filmando aí? Filma aí as características do nosso compressor, que eu vou falar aqui as principais características do nosso modelo. Ele tem 15 HP, 15 HP, 11 kW de potência. Show de bola? Ele vai ter um filtro veicular de alta qualidade que já está integrado aqui no motor elétrico, beleza pessoal? Motor trifásico IP55 blindado. Ele tem essa interface eletrônica aqui, Wallace? Filma aqui para o pessoal. É a Control 3. Ela vai sinalizar qualquer tipo de falha no compressor. Por exemplo, ela vai fazer a leitura constante da temperatura da unidade compressora, a pressão de saída, tensão da rede elétrica. Essa interface ainda vai informar para você como for necessário substituir o óleo, o filtro de óleo, filtro de ar, elemento separador e o momento de você engraxar os rolamentos do motor, beleza? Vai proteger também o seu motor aí contra flutuações da rede elétrica. Outra coisa importante. A sequência com que os cabos de alimentação são conectados aqui ao produto vai determinar o sentido que o motor vai girar, tá? Tem um sentido que é o correto de acontecer aqui para o bom funcionamento. E a Control 3 aqui vai garantir que o sentido estará sempre correto para evitar aí danos na unidade compressora. Produto ideal para indústrias de grande e médio porte, tá? Que vai necessitar aí de equipamento potente, resistente, para trabalhar aí 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso aí é o mote da Schultz, grande fabricante de compressores aqui do nosso Brasil, legal? E ele funciona, o seu funcionamento para ambientes em até 45 graus. O modelo contém a chave seccionadora, tá? Comandos em 24 volts conforme a exigência aí da NR12, legal? Tem o botão de emergência aqui também, legal? Menor nível de ruído, produto compacto, com a menor área ocupada aqui e baixo consumo de óleo aqui, garantido aí pela separação primária e secundária aí, a mistura ar-óleo, legal? Pressão nominal até 160 psi, vazão efetiva 1.274 litros por minuto, motor de dois polos, volume do reservatório, Alas, aqui 234 litros, show de bola? E ele pesa nada mais, nada menos do que 341 quilinhos aí. Suas dimensões, ele tem de largura 1,10 metro, aqui de profundidade 70 centímetros e a sua altura 1,48 metro. E o fechamento do motor, o motor trifásico podendo ser fechado aí 220, 380 ou 440 volts. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa dica, compressor de parafuso da Shoes, modelinho fera. Manda aí para o seu amigo que tem alguma indústria, que tem algum grande negócio, que vai precisar de uma unidade compressora potente, parruda e esse modelo aqui não vai deixar ele na mão. Se gostou, dê seu like, se inscreva no nosso canal, que aqui a gente tem conteúdo semanal para você que é amante do mundo das ferramentas. Valeu! Oi, oi! Pode ser não, bem provável de ser isso. Como que está a imagem aí? Vocês... Não... Não... Obrigado.